Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz e no sossego? Então gente, eu fiz aquele vídeo mesmo falando em relação a questão que a gente deve se preparar em relação a questão quem tem cães, um, dois, três ou até mais cães em casa e também a questão de não ficar fazendo dívidas, porque uma hora ou outra se acontecer alguma coisa infelizmente as vezes sobra dívida para outra pessoa pagar e deu coincidência que lá na casa de mãe a gente tinha discutido sobre algumas coisas lá e tal aí ela até achou que eu estava falando em relação ao assunto que a gente tinha conversado mas não é bem assim não e quando a gente fala em relação a esse assunto, esse assunto é um assunto delicado e a gente pensa muito, inclusive mesmo esse cachorro aí é um cachorro que veio de Montes Claros, ele passou pela mão de outras pessoas e é um cachorro que é delicado de mexer, certo? então infelizmente hoje o tutor dele não é mais vivo então vocês veem que é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa as pessoas saem de carro e não voltam, as vezes a pessoa sai para trabalhar e não voltam e as vezes fica cães para poder cuidar as vezes é um, as vezes é dois, as vezes é três, as vezes é um monte e quem ainda faz praticamente uma ONG dentro de casa que as vezes tem 40 cães no terreno as vezes tem um sítio, uma chacra e tem muitos aí quando acontece alguma coisa, quem é que vai cuidar? então eu estava explicando vocês em relação a isso e inclusive mesmo teve até um comentário da minha mãe aí e tal o que ela te entende do mal que eu tinha falado e aí eu vi que algumas pessoas também entenderam o mal baseado no que tinham dito então não foi bem assim que eu falei com ela que pode achar que eu não ia dar trabalho para ela então ela já entendeu o que era outra coisa e não é bem assim não e a gente sim tem que pensar muito até além, né? poucas pessoas pensam em relação a essas coisas esses assuntos, né? e depois que ainda acontece alguma coisa aí já é tarde demais aí não adianta mais se preocupar não adianta mais pensar em nada porque já não tem mais nenhum segundo para pensar aqui mesmo a Larica não gostou que a Angel chegou perto não tá vendo? por isso que as vezes não pode deixar os cães sempre soltos inclusive mesmo aí vocês viram que não foi a Angel que foi para cima da Larica foi a Larica que foi para cima da Angel então é igual eu falei no vídeo mesmo teve até surgiu alguns comentários teve até uma moça que perguntou se eu estava doando os cachorros não gente, não é doando os cachorros é procurar pessoas para poder estar fazendo manejo com cada cachorro para que se um dia acontecer alguma coisa aquela pessoa que já faz manejo com aquele cão ele leve o cão para casa e cuide porque ele já sabe cuidar do animal e conhece o animal e isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria pensar principalmente que por exemplo quem mora sozinho que não tem outra pessoa para poder estar cuidando daquele animal então acredito sim que deve pensar em tudo porque uma hora quando acontece algo muitas vezes o cão vai parar na casa de uma pessoa que mal, mal conhece aquele cão a pessoa não entende de manejo a pessoa não sabe lidar com aquele animal o animal às vezes briga com outro cachorro a pessoa já entende que aquele cachorro vai atacar o ser humano que aquele cachorro é perigoso que aquele cachorro tem que viver na corrente às vezes vê brigando com outro cachorro a pessoa não sabe soltar vai bater com o pau às vezes a pessoa fica com medo pega o cachorro e doa para outra pessoa então veja como é complicado toda essa situação é igual eu estou falando depois que quando acontece já alguma coisa que o tutor já não está mais presente e às vezes a família não tem como cuidar de tantos cães então vai sobrar para alguma pessoa resolver o problema e tem cães que ninguém toca só o tutor tem cães que ninguém toca e se uma hora acontecer alguma coisa com o tutor o que vai virar esse cão? para onde que ele vai? como que ele vai ser tratado? qual vai ser o manejo dele? então poucas pessoas pensam nisso tem vezes que a pessoa tem um cachorro em casa ou dois e deixa ninguém se aproximar e às vezes a pessoa mora sozinha e tem aquele cão como cão protetor o cão que vai defender a pessoa em todos os momentos mas não para para pensar e se uma hora a pessoa não tiver mais presente quem é que vai cuidar do cão? e para onde que aquele cão vai? inclusive mesmo começou a chover um pouco e depois começou a parar aqui aí eu ia até tirar ali o Duque colocar ele ali fora um pouco mas está ali brinando muito então eu falei não deixa ele quieto ali porque ontem mesmo eu coloquei ele aí e a hora que eu fui pegar ele para colocar lá dentro ele não queria ir para lá não então ele ficou rosando e tal e o gigante também está ali na frente aí ele fica agitado quando ele vê o gigante né e hoje tem mais uma novidade né a cachorrinha gente foi adotada né olha que maravilha então daqui a pouquinho vou estar mostrando para vocês aí a moça que veio e adotou isso daí foi bem legal e inclusive mesmo as cachorras elas entram né na água porque hoje o tempo está bem abafado sabe não está tempo frio está aquele tempo abafado aquele tempo de chuva né que não fica nem quente nem frio fica aquele tempo abafado e as cachorras pularam na água e isso aí foi muito bom que ajuda bastante a se refrescar e essa questão mesmo aí brincando com a cachorra com o mordedor e tal quem não conhece acha que o cachorro brincando dessa forma brincando com o mordedor né o cachorro desenvolve um comportamento agressivo e vai atacar outras pessoas e aí que está o grande erro o cachorro quando faz dessa forma ele entende que aquilo lá é um brinquedo então a pessoa pode aproximar pode brincar e ele vai respeitar isso daí é muito interessante hoje em dia a gente está vendo aí na mídia né opa a gente está vendo aí nas mídias de vez em quando acontecendo questão de ataque né então o pessoal não sabe lidar não sabe como realmente separar teve aquele vídeo que a gente mostrou que o moço chegou com a cadeira para bater no animal e depois surgiu uma mulher né ela fazendo gestos de como soltar a mordida e aquilo foi muito interessante porque os gestos que ela estava fazendo é justamente o que tem que ser feito usando aí uma guia já que o cachorro estava com a guia o cachorro que atacou as crianças na rua isso daí é muito importante tá certo então o bacana mesmo é aprender fazer o manejo mas o que adianta você aprender fazer o manejo você cuidar bem do seu cão e uma hora ou outra acontece alguma coisa com você e aí será que a pessoa que vai cuidar do seu cão sabe fazer manejo então o que é mais viável apenas você aprender fazer o manejo e lidar com aquele animal ou você mesmo você mesmo você mesmo treinar o seu cão a ser manejado por outra pessoa porque por via das dúvidas se futuramente acontecer alguma coisa tem outra pessoa para continuar aquele mesmo manejo que você estava fazendo então tem gente que às vezes quando a gente toca nesse assunto eu vi aí vai ter gente perguntando se eu estava doente tal não não estou doente graças a Deus eu estou com a saúde boa só que tem coisa que me deixa triste falar com vocês na verdade tem coisa que me deixa muito triste na casa dos meus pais eu queria ajudar mais eu queria fazer mais coisas eu queria ter mais tempo para poder ajudar lá só que infelizmente não dá como eu já falei até com a minha mãe já chamei ela várias vezes para vir morar comigo muitas vezes falei mãe aluga a casa vem morar comigo que aí eu vou ter mais tempo para poder cuidar para poder ajudar para poder mexer porque para a mãe é muita barra para ela sozinha então tem certas coisas que às vezes eu vou conversar com ela ela não aceita também que ela gosta da casa dela então a gente tem que respeitar mas faz parte eu vi até gente comentando aí falando que a gente tinha brigado não, não a gente não briga a gente às vezes discute algum assunto alguma coisa porque eu não sou de assistente de briga não briga é uma palavra muito forte mas às vezes a gente discute sobre algum tema alguma coisa e às vezes um concorda o outro não isso daí faz parte eu acho que toda a família tem e o assunto que eu foquei aqui em relação é justamente às vezes acontece quantas pessoas que saem para trabalhar e não voltam quantas pessoas pessoas que moram em cidade grande que às vezes tem uma família e às vezes acontece algo e a pessoa sai e aquela despedida foi a última né então foi o último café da manhã foi o último aperto de mão e não vai ter mais outra oportunidade então por isso que é interessante pensar muito em relação a certos fatos que poucas pessoas pensam é um tema é um assunto que às vezes fica vago na mente de algumas pessoas porque tem gente que acha que isso só acontece com o próximo só acontece com outra pessoa ansiedade tenho tenho muita ansiedade sou muito ansioso tem certas coisas uma palavra que fala comigo dependendo eu fico aqui na cabeça isso aí é muito é muito angustiante né e não é fácil então quem passa por essas essas questões assim entende muito bem mas é e coloca nas mãos de Deus né então quando a gente tá angustiado assim dependendo do que que foi o que que é a gente tem que ficar quieto eu mesmo fico quieto na minha durante um bom tempo porém é eu vim pra poder falar justamente de um assunto que eu acredito que na internet eu acho que não tem ninguém falando em relação a esse assunto das pessoas não fazerem não adquirirem dívidas é procurar ser controlados procurar socializar os seus cães com outra pessoa de confiança porque se uma hora ou outra acontecer alguma coisa tem alguém pra cuidar dos seus cães caso contrário se o animal representa uma agressividade excessiva ou até mesmo uma ameaça para outras pessoas infelizmente dependendo da situação aquele cão ele não pode nem ser doado pra vocês ter uma uma noção aqui mesmo a gente está com o duque o cachorro ele tem que ser doado pra uma pessoa que entende de preferência para uma destrador então quem é destrador entra em contato porque esse cachorro está precisando muito de um lá e tem que ser uma pessoa que entende muito de comportamento entendeu senão não dá e inclusive também hoje houve uma adoção a Diana entrou em contato falando que tinha uma moça querendo adotar a cachorrinha que ela tinha postado no status e as moças vieram aí conhecer os cães conheceu a cachorrinha gostou bastante e acabou graças a Deus adotando a cachorrinha já foi com a coleirinha contra pug carrapato expliquei ela em relação a questão da vacinação elas viram os cães de pé a moça tem até um pouco de medo de pitbull e gostaram também do gigante isso daí é muito bacana é muito legal muito obrigado Deus abençoe grandemente pela adoção Deus abençoe mesmo 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 e hoje também aconteceu um fato interessante olha só quem saiu lá de Montes Claros e veio aqui em casa gente meu Deus do céu preocupou a Débora amorei aí saiu de lá chegou aí aí expliquei ela a situação então tá tudo tranquilo gente muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e comentem aí em relação a esse assunto o que vocês acham que é mais viável cuidar do animal individualmente ou treinar outra pessoa pra poder tá socializando com seu cão né convivendo com seu cão pra caso de emergência ter outra pessoa pra continuar cuidando da mesma forma que você cuida sem o animal sofrer bastante porque quando o animal perde o seu tutor ele sofre muito e dependendo da situação é como eu disse tem cachorro que infelizmente não pode nem ser doado comenta aí pois é muito importante a sua participação que Deus abençoe grandemente a sua vida obrigado por ter acompanhado até agora e se possível se inscreva no canal e deixe um like tamo junto gente tchau 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 tchau